Oi, sou eu aqui de novo E não passou nenhuma semana pra eu te ligar É que tá difícil aqui A dor de ter que te ver partir Com certeza é tão difícil de aceitar Só não desligo o celular Que eu prometo que essa é a última mensagem Gato sonhei com o dia voltar E quando acordei era só uma miragem Cantei Doutora 3 Mas nossa canção resumida é o destino De letras que pra você eu fiz três E nem todas resumem aqui o que eu sinto O que eu faço com nossas lembranças Do dia que eu fiquei tão louco lá na praça Que você cuidou de mim e pagou um Uber Que era pra eu poder voltar pra cá Lembra quando o seu mundo desabava Eu tava lá Lembra de quando o destino veio a se encontrar Lembra de coisas que fizemos e sem evitar De quando amamos mesmo sem poder voltar Nata, cê sabe que eu amo muito E sempre essa foi nossa preocupação Se pá, você vai esgotar esse som Quando você já estiver dentro do avião E vai pensar que isso aqui não vai passar de um mais uma canção Mas você tá indo embora para Portugal E na bagagem tá levando o meu coração Só não desliga o celular E se acaso de madrugada eu te ligar É que eu preciso me envolver no seu abraço Pra eu me curar Só não desliga o celular E se acaso de madrugada eu te ligar É que eu preciso me envolver no seu abraço Pra eu me curar É que eu vi aquela tela Olha sobre histeria, é meu favorito E nem Van Gogh, nem Picasso E nenhum desses artistas Sua beleza um dia teria previsto Yeah, 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 yeah Um dia teria previsto Yeah, 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 yeah Um dia inteiro de leite Boost DOC 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri